Fala minha galera, professor Rodrigo Titi com vocês mais uma vez. Olha que vídeo massa hoje, fica ligado aqui ó. Quantos palitos vou usar? Pra que Titi? Aqui ó, eu quero formar pessoal 50 quadrados desse estilo aqui ó. Um encaixadinho no outro, beleza? Eu quero formar 50 quadradinhos. Quantos palitinhos eu vou usar, beleza? Viu essa capinha, ficou curioso, chegou aqui no vídeo, não tá inscrito no canal. Se inscreva no canal Titi, deixa um joinha massa galera e um comentário aqui no vídeo, beleza? Fica comigo até o final desse vídeo pra entender direitinho como fazer. Muito bem Titi, vamos pensar um pouquinho galera ó. Repara aqui comigo, eu vou escrever pra vocês aqui ó. É o seguinte, aqui eu tenho um quadradinho certo? Então vamos colocar aqui ó. Para desenhar um quadrado, ó, quantos palitos eu usei ó? Um, dois, três, quatro, beleza? Quatro palitos. Legal Titi? Agora vamos lá. E para desenhar dois quadrados, se você contar direitinho, eu tenho ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah Titi, eu pensei que cada quadradinho usasse quatro palitos. Só que aí, para formar o próximo quadrado, esse aqui ó, já existia do primeiro quadradinho, tá entendendo? Então, eu vou precisar aqui ó, de sete palitinhos. Beleza? Vamos lá, mais um. Três quadrados. Titi, então pera aí. Até que eu tinha quatro palitos, até que eu tinha sete. Para chegar no terceiro quadrado, eu vou ter ó, sete, oito, nove, dez. Ah, então eu me tenho mais três palitos. Tem um negócio interessante acontecendo aí, tá vendo galera? Vamos lá, mais um. Bom, com quatro quadrados, pessoal, preste atenção. Até aqui eu já tinha dez palitos. Para formar mais um quadrado, eu vou ter mais um, dois, três palitos. Então, eu vou ter treze palitos até agora no total. E aí, galerinha, deu para sacar? Aqui continua e aqui continua. E eu quero formar cinquenta quadradinhas. Pô, vou ter que ficar botando titi, mais treizinho, mais treizinho. Não, vamos preparar uma equaçãozinha para isso. Então, eu vou fazer assim ó. Pessoal, vamos chamar de P a quantidade de palitos que eu vou usar para formar os cinquenta quadrados. Só que aqui eu já montei, já criei uma regrinha, tinha uma formulazinha massa. Sabe o que que é? Preste atenção, hein? Primeiro, eu tinha quatro palitos para um quadrado. Para dois quadrados, eu tinha seis. Para três quadrados, eu tinha dez. Para quatro, eu vou ter treze. Então, olha o que está acontecendo aqui. Um vezes a quantidade de quadrados. Ah, titi, deu quatro palitos. Que continho que vem na minha cabeça, pessoal, eu vou pensar. Já sei. Olha comigo. Três N mais um. Como assim, titi? Peixe atenção, galera. Peixe atenção, ó. Para formar um quadrado, você teve o quê, ó? Três vezes o um, que é um quadrado, com mais um. Aí deu quatro. Vamos escrever? Vamos lá. O que você vai fazer? Primeiro, ó. Se eu quiser um quadrado, vai ficar assim, ó. Três vezes um, com mais um. Três vezes um, três. Com mais um, quatro. Se eu quiser agora dois quadrados. Ah, titi, então no lugar do N, esse N é a quantidade de quadrados. Eu vou colocar dois. Ah, não posso ser só isso? É só isso. Três vezes dois, seis. Com mais um, sete. E se eu quiser, titi, três quadradinhos. Igual eu já botei aqui, ó. Três vezes três quadradinhos no lugar do N, certo? Com mais um, que vai dar três vezes três, nove. Com mais um, dez. E assim vai. Ah, professor, você tá faz demais isso daí. Que molê desse exercício, né? Então, às vezes você pega no concurso, pega na provinha para fazer. Quantos palitinhos eu vou gastar para formar cinquenta quadradinhos nesse formato? Vai ficando preocupado. Ó, que vídeo sossegado. Titi fez para vocês. Aí, o que eu quero? Quantos palitos eu vou usar para formar cinquenta quadradinhos? Ó, um quadrado eu gasto quatro. Dois eu gasto sete. Três eu gasto dez. Usando essa regrinha, vai ser assim, ó. Presta atenção, Titi. Quantidade de palitos vai ser o seguinte, ó. Eu vou ter três da regrinha, vezes. Se eu quero formar cinquenta quadradinhos, eu vou botar os cinquenta no lugar do N, galera. Com mais umzinho aqui da minha fórmula que eu criei. Então, P, quantidade de palitos, vai ser três vezes cinquenta. Cento e cinquenta. Com mais um, eu vou ter um total de cento e cinquenta e um palitinhos que eu vou usar. E aí, gostaram dessa, galera? Foi moleza? Deixa um comentário aqui. Titi, facinho, legal, gostei e tal. Tô junto, hein? Aguardo, minha galera. Até os próximos vídeos. Um abraço e fiquem com Deus.